Lucas, nada melhor do que começar bem no Confiança, marcando o gol da vitória. É gratificante, né, de estrear, estrear a marca do gol, quando é que a gente vem trabalhando, né. Quando a gente trabalha, eu acho que Deus forou a gente, então, se você vir trabalhar, a gente já tem um jogo importante, vamos trabalhar, trabalhar pra poder, quando surgir a oportunidade, a gente poder abraçar e sempre viver isso. Lucas, hoje foi uma noite de lua, praticamente cheia, a lua estava bonita, você fazendo um trocadilho, você se sente um jogador iluminado, pelo que você desenvolveu em campo, quando você entrou, por ter feito o gol da vitória. Cara, eu estou sempre procurando minha melhora, né, acho que ninguém é perfeito, acho que todo mundo tem alguma coisa pra melhorar, então, estou procurando minha melhora no dia a dia, no treino, pra quando as oportunidades aparecerem, de poder estar bem preparado pra poder marcar e ser feliz. Ô Lucas, quem está escutando aqui com você, viajante, é o Fernando Dourado, significa alguma coisa em sua vida profissional? Ah, claro, é uma pirâmide na minha vida, ele que subiu na terra dos orienses, estava tendo poucas oportunidades, o professor comigo, o professor perguntou se eu estava bem e tal, ele, o professor Dagi, o Gabino também, o presidente, o professor Faguinho, são pessoas importantes na minha vida, na minha trajetória, né, que me tirou lá de baixo, pra hoje eu estar aqui, o doutor também tem que agradecer a eles. Bom, Lucas, agora passou o Falco, né, vitória importante, confiança invicto, líder absoluto no campeonato, mas domingo tem pedreira pela frente, clássico contra o maior rival, Sergipe. Eu trabalho, né, trabalhando, não trabalhava, faz tanto, pra mim, o clássico já começou de hoje, a gente vai trabalhar durante a semana, vai lá, o professor vai passar pra gente, algumas coisas do time deles e tenho certeza que no domingo não está preparado pra esse grande clássico. Lucas, quando você foi anunciado, criou-se uma expectativa muito grande na torcida, você ficou ansioso pra essa estreia, como é que estava o teu coração, a sua expectativa? Eu acho que a gente fica meio ansioso um pouco, né, está vestindo a camisa de confiança, um time grande daqui, como já falei, pra mim o maior, a gente fica um pouco ansioso, a gente vê os comentários ali, mas nada assim que ver um friso na barriga, dá um friso na barriga na estreia, é normal, a gente está sempre preparado pra dar oportunidade pra não aparecer e a gente poder estar buscando e marcando. Foi um bom cartão de visitas? Claro, cara, certeza. Ô, Lucas, como é que está o seu lado físico? Está concretamente tranquilo? Eu não vou dizer assim, tranquilo, né, porque quando eu vou desde Japão, fica um mês de férias, praticamente, eu acho que estou 20 dias treinando, mas eu posso falar que estou 80%, e durante o campeonato eu tenho certeza que vou ficar 100%. Bom, Lucas, você, como eu prezei, fez um grande campeonato pelo Gloriense, um grande campeonato pelo Lagarto, 14 jogos pelo Lagarto, marcou 9 gols, e aquela expectativa era, a camisa do confiança vai pesar no Lucas ou não? E não pesou. Eu acho que vocês viram hoje, né, acho que esse negócio de camisa, porque a gente é só um pouco jovem, eu acho que o torcedor achou, ah, vai pesar, vai ser isso e aquilo. Eu li um comentário até no Instagram, que deu até risada, o torcedor falou, quero ver esse enxame todo dentro do campo, então, mandar um abraço para ele aí agora aí, pega esse cartão de visita. Valeu, Lucas, para encerrar, como é que foi a sua participação no Japão? A gente ficou aqui querendo saber, né, porque você vinha muito bem do Atlético do Gloriense, no Lagarto, que criou-se essa expectativa de você jogar no estrangeiro. Como é que foi? Tenta resolver como é que foi a sua participação lá. não deu muita sorte, você se machucou. Cara, no início, mudança de temperatura, de clima, no início eu tive algumas lesões pequenas, não foram lesões grátis, mas eu acho que não quero falar muito do Japão, é coisa passada para mim, já virei a página, vamos focar agora no confiança. Pegando o gancho aqui, queria agradecer a Petrúcio, os caras do staff aí, a diretoria, todo mundo aí que apostou em mim, quando a proposta caiu na mesa assim, Petrúcio se abraçou, então quero agradecer a ele, meus empresários, minha esposa, meus filhos, e é isso, vamos buscar aí as melhores coisas na confiança, e vamos buscar o título. Como foi que o Lucas chegou na confiança? Você falou do Petrúcio, mas como foi que aconteceu? Você já estava aqui no Brasil, já tinha retornado? É, eu estava no Brasil, né, tive outras propostas também, para começar o campeão, eu tive o clube da Série B, eu tive outro da Série C, mas eu já tinha dado a palavra de confiança, já tinha acertado, já tinha assinado, então a minha palavra é uma sorte, então eu permaneci aqui, por causa do Petrúcio, que é um cara que abraçou o projeto, então, por causa dele eu já estou aqui, agradecer a ele. Lucas, para encerrar, agora uma pergunta curiosa, você era jogador no Falco, foi emprestado no Magarta, aí foi para o Japão, dá para dizer que foi uma lei do ex? Cara, eu acho que não, né, que eu não cheguei a jogar no Falco, não cheguei a vestir a camisa oficial, acho que só vai passar esse tempo da lei, mas tem um carinho, tem um amigo lá, treinador do Vanildo também, tem um irmão que jogou lá também, tem o meu de Vanildo, tem um colega lá da V, e os caras lá, mas eu acho que não foi lei do ex. É, doutor, parece que isso nunca vai acabar, quanto mais eu tento resolver, mais perrengue me aparece. Para que tanta preocupação com essa obra, minha filha? Aqui, na Casa das Tintas, a gente te entende. E vamos te ajudar a superar todos esses perrengues com os nossos serviços, medição, orientação técnica, teste de cor, entrega gratuita, e muito mais. Vem para a Casa das Tintas, a gente te entende. Trabalho, competência e qualidade, esse é o lema da Casa dos Frios. Nossa superloja está localizada no bairro Getúlio Vargas, na Avenida Coelho e Campos, em Aracaju. Venha para a Casa dos Frios, o lugar de comprar barato. Atingi hoje mais uma marca, né, de quatro jogos aí, com quatro vitórias consecutivas, acho que isso é muito importante. A gente tem muita coisa a evoluir, a melhorar. O aeronave é o mais interessante, a gente ainda vê perspectiva de melhora, de evolução. Mas parabenizamos o grupo mais uma vez, pela entrar e por não ter desistido em nenhum momento, tivemos inúmeras chances, né, mas acho que valeu foi, mais uma vez, os três pontos da vitória. Você veio com propostas de primeiro e segundo tempo. Primeiro tempo em três zagueiros. Eu tenho dois volantes, dois zagueiros. O que você sentiu? Ficava um pouquinho para cima, dava para render mais do que aquilo que rendeu no primeiro tempo? Nós temos um clássico domingo, o Departamento Médico vetou alguns atletas, né, o Carlos Rufurtado, o Samuel, o André, eu não tenho perdido. Vamos, o Massaro, o técnico-opense dos dois cartões de Moreno que eles estavam. E o Luizinho foi simplesmente por questões táticas, foi uma opção. Mas mudamos algumas coisas. Mas principalmente por conta de cansaço, pelo Departamento Médico, que faz parte. Não estou nem reclamando. E por conta disso, eu optei por três zagueiros porque o Rodrigo continua no Departamento Médico e eu não tinha volante. O Ivo estava fora. Eu preferi dar uma consistência ter mais posse de bola porque eu sabia que eu teria peças para abrir o time no segundo tempo. No caso do Lucas Vian, para o torcedor, foi uma virada surpresa, mas já estava 20 dias treinando comigo, então eu sabia do potencial do atleta. Tinha Luizinho de velocidade, Léo de velocidade, o Willians. Então eu sabia onde eu podia abrir o time. O que eu não sabia, por exemplo, é o que o Lucas, porque o Júnior ia sentir uma câimbra. Naquele momento, nós não tínhamos nenhum lateral, já que o Samuel estava lesionado. Então tivemos o Paulo Luizinho para a lateral direita, mas isso faz parte, acho que é um improviso. Isso não tem que lamentar, dar parabéns ao Luizinho que nesse clube ficou descer a linha ali para ajudar. São propostas que a gente tem que analisar os 90 minutos. Eu sempre falei, não adianta a gente pensar nos 45 iniciais. Eu fiz uma proposta com mais solidez, coloquei o Roque, só tirei o Roque porque ele tinha tomado um cartão amarelo. E a arbitragem, para mim, hoje, ela não foi boa para os dois lados. Se eu não me engano, teve um pênalti, dizem que foi legítimo, eu daria de baixo. Daria o pênalti, mas eu não posso, eu estou firmar, mas foi passado pela TV que realmente foi pênalti. Isso prejudica muito o trabalho. Foi até que eu falei para o quarto ar, eu falei, tá, você fala que não foi pênalti, mas e se foi, como é que você vai voltar? Ele estava muito convicto, tudo bem. E eu acabei tirando o Roque Júnior por conta disso, um garoto, jovem, fez sua estreia no profissional muscular, aguantou o jogo, estava super tranquilo, mas eu não poderia correr o risco de ficar com o jogador não menos devido à conduta, de quando estava sendo arbitrário. Eu preferi tirar o Roque, então é a proposta de um pouco abrir mais o time, obviamente, mas também pequeno, senti uma necessidade de vencer a partida, vi que havia possibilidade, então quis fazer uma proposta de jogo, arrisquei com o André por dentro, mas o Lucas e o Luizinho já eram propostas para o Léo de entrar no recorde do jogo para a gente ter felicidade. O importante, né Paulo, é que o time mais uma vez conseguiu mostrar um bom futebol, principalmente no segundo tempo e aí continuar invicto, líder absoluto do campeonato e um passe importante para conseguir a classificação. Não, sem dúvida, eu tenho consciência que o primeiro tempo não foi assim de encher os olhos, até pela tanto de mudança que a gente fez, mas eu tenho que pensar no campeonato, eu tenho que pensar no todo, já que eu vivia somente o momento e aí chega domingo e a gente tem um clássico assim com uma sequência de trabalho, então eu sabia do risco que eu estava correndo, de como seria uma performance, eu também sabia que eu tenho 90 minutos, uns 45, às vezes mais fechado, com outra proposta, mas com possibilidade de abrir o time, que foi o que eu fiz, acreditando no poder do meu elenco, na individualidade dos atletas, eu preferi optar por todo esse contexto que eu contei, de entrar com a equipe mais sólida, sentir mais o jogo, entender um pouco mais e aí sim abrindo o segundo tempo, eu gostei muito o segundo tempo, tivemos muitas chances, nós demoramos muito para fazer o gol, tivemos chances claras, cara a cara, quatro, fala do meu, então assim, isso são números que a gente tem, isso é o que eu vou ter que trabalhar muitas semanas, a gente vem, na verdade, tem muitas chances, às vezes o placar é 1x0, 2x1, e a gente não analisa o tanto de chances, a gente está errando, isso é uma coisa que eu vou trabalhar, lógico que eu vou venaltecer os atletas pelas chances criadas, mas vou trabalhar para caprichar na sancronização, para a gente ter um pouco mais de tranquilidade no jogo. Quando você fala que gostou muito do segundo tempo, o Mitsu Depp pelo enxame, ele até falou essa palavra, o enxame que o Lucas fez quando entrou no jogo, torcedor sai encantado, você já conhecia há 20 dias, mas conhecia jogando para valer, quanto te encantou, Lucas? Dá muito, era uma péssima característica, a gente não tinha, por isso que ele foi contratar, numa conversa nossa com a diretoria, uma coisa que ele pedia no jogador, a gente chama de um para um, muito importante ser esse atleta da quebra de linha, ele tem um conteúdo individual muito grande, ele é midestro, é muito difícil para o adversário, não sabe para que lado ele vai sair, de uma velocidade muito boa, ele conseguiu quebrar linhas e ele fazia lances onde gerava superioridade numérica para nós, ele saia de uma marcação, isso aí, todo treinador gosta, eu estou super satisfeito, parabenizar o atleta por isso, mas sim, a equipe também que sabia a característica dele e o alimentou, dando bolas para ele poder fazer isso, é isso que eu acho que é o mais interessante que é o que eu passo, nossa equipe tem que se conhecer, nosso atleta tem esse entrosamento, é onde eu brinco muito com eles, é assim, poxa, como é que é aí, e a amizade, como é que está, está sabendo um pouco mais do seu companheiro, essa característica, ou ele é décio ou canhoto, sabe onde ele quer receber a bola, isso faz parte do timbolo, então eu acho que o nosso grupo entender a característica de cada atleta, fez com que no caso eles entendessem o Lucas, eles alimentaram o Lucas, dando o passo para eles, para ele, incentivando esse indivíduo, como assim, eu estou super satisfeito de ter uma peça que estava faltando, né, a gente tem muita coisa ainda para corrigir, mas eu volto a dizer, estou muito feliz porque eu sei que existe margem de evolução, e aí e aí